Oi gente! Fala povo! Tudo bom? Eu tô aqui hoje para fazer um pãozinho feito em casa que eu uso na minha dieta. É um pão integral super legal e é feito com 50% de farinha de pão branca e 50% de farinha de pão integral. Eu tenho uma máquina de pão da Panasonic maravilhosa e eu já botei essa parte de dentro da máquina que é onde a gente bota os ingredientes todos aqui em cima da minha balança. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu fazer assim. A minha balança tá aqui. Então eu já vou começar com os ingredientes. Vamos começar colocando o nosso fermento. Eu uso esse aqui que é o fermento seco. Aqui eu tô fazendo uma receita large. Ela leva uma teaspoon de fermento. Então aqui a colherzinha medidora e essa aqui vale uma teaspoon. Primeiro a gente bota os ingredientes secos. Os ingredientes secos para não misturar com a água. Entendeu? que vai água no final. Então para não misturar com a água. Eu botei. Aí os ingredientes secos vão primeiro. Depois é que vai o líquido. E na minha receitinha que é essa receita da minha máquina. Tá vendo? Então ele já colocando. Ele já coloca os ingredientes todos em ordem de colocação. Entendeu? Então assim. Primeiro vem fermento. Então são cinquenta por cento. Então ela vai duzentos e cinquenta gramas de farinha integral. Aí eu vou ligar minha balança e colocar duzentos e cinquenta gramas de farinha integral. Maravilhosa. E ela é maravilhosa. E ela é uma farinha integral orgânica. Ups. Acho que botei mais um pouquinho. Ela não tem problema. Problema. E aí eu vou colocar agora a farinha branca até quinhentos. Porque é duzentos e cinquenta mais duzentos e cinquenta. Porque eu botei mais um pouquinho de farinha integral. A gente pode fazer a porcentagem que quiser. Entendeu? Agora eu vou botar duzentos e cinquenta. Porque na realidade vai duzentos e quarenta e pouco. Porque aí vai juntar e virar quinhentos. Gente. Esse pão é tudo de bom. Ups. Agora foi. O legal de fazer pão em casa, gente, é porque a gente sabe o que vai dentro do pão, né? Quando a gente compra pão pronto, a gente não sabe quanto de açúcar, quanto de sal que eles colocam. E aqui não. Eu sei tudo direitinho. Porque sou eu que coloco. Agora vai o açúcar. Eu não uso açúcar. De jeito nenhum. Eu só uso adoçante esplenda ou esse aqui. Pra fazer pão eu uso esse néctar de agave. Agave porque ele é bem melhor do que açúcar, né? O açúcar eles têm o alto índice glicêmico e o agave não. O agave é o baixo índice glicêmico. É o que eu gosto. Então eu uso uma colher, mais ou menos uma colher de sopa de néctar de agave. Só que a gente vai no olhão mesmo, gente. Vai assim, ó. Toma, 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 toma. Mais ou menos uma colher de sopa. E aqui vai o sal, que o sal é uma teaspoon também. Que é esse aqui, que eu compro no Cusco. Pra cozinhar normalmente aqui na Inglaterra eu uso sal grosso, né? Ó, mais ou menos um. Eu vou botar menos sal. Vamos botar um pouquinho menos de sal. Pra menos de uma colher. Quanto menos sal, melhor. Isso aqui é o barato de a gente fazer pão em casa. É porque a gente pode medir e fazer o que quer, né? Se não quiser botar muito sal, se não quiser botar sal não, também, né? Também rola. Ai, gente, eu tava olhando pro médio. Eu botei, não, o sal é 1 e 1 quarto. Eu botei 75, mas tá bom, vou botar pouco sal. Eu não quero botar muito sal não. Sal não faz bem. Aí, agora a de água. São 370 ml de água. E eu não botei a minha... Eu não botei a manteiga. Vamos botar a manteiga. Vamos botar a manteiga. É 25 gramas de manteiga. Tá vendo? Eu uso essa aqui, porque não é manteiga, é margarina. Né? Aí, se vocês quiserem colocar outras coisas, né? Também rola. Então, são 25 gramas de manteiga. 22. Hum, só um pouquinho mais. Tá ótimo, 25. Pronto. Agora, a gente bota água. Sabe o que a gente podia fazer? Botar um pouquinho menos de manteiga. Em vez de botar só água, olha só a minha cabeça. Tirar um pouquinho da manteiga. Em vez de botar só água, eu vou botar um pouquinho de água de coco. Porque é água de coco, não. Leite de coco. Porque o leite de coco aqui tem um pouquinho de gordura. Não muito, porque o meu leite de coco é light. E aí, são 370 ml de água. Eu vou pegar, olha, vou pegar isso aqui, que é o meu leite de coco, tá vendo? É bem leite mesmo. Não é creme de coco não, igual que você tem aí no Brasil. Ele é mais levinho. E eu vou pegar a minha água. Agora vai medir. Então, tá bom. Eu dei uma lavadinha. Pra poder caber. Hoje fez um dia tão bonito, gente. Porque tava, final de semana, choveu aqui. Nossa, tava, como diz o inglês, miserável. Miserable. Cara, ele me merece. Então, é 370. Então, eu vou fazer assim, eu vou botar 300 de água e 70 de água de coco e de leite de coco. E a piscina vai ficar com muito gosto de leite de coco. Eu vou botar só 70. Vamos botar 70 aqui. Vamos botar 100. Pronto. 100. 100 ml de leite de coco. Olha, gente, é bem leitinho mesmo. Parece leite. Então, eu botei 100 ml. Bota bem devagarinho, que é pra não descer. 100 ml. E agora, os 270, eu boto de água. Assim, né? 270. Agora, eu vou botar no programa 5. Aqui, tá vendo? Eu botei aquele potinho aqui dentro da máquina. Essa aqui é a minha máquina, Panasonic. E aqui são os números. Aqui vem os indicadores, tá vendo? Bom, primeiro, eu vou colocar o tamanho large. Então, vai no L, tá vendo? O programa vem aqui. Então, a gente vai botar o menu 5. 5. São 5 horas, tá vendo? E aqui, já não precisa botar. Não tem o cross, tá vendo? Porque em outros programas, você pode dizer se você quer escuro, médio ou claro. Esse eu não tenho. Ai, eu botei x large, menina. É large. Tô doida. Então, menos 5, large. Aqui. E aí, fechou, tá? Fechou aqui. Eu vou botar de volta onde que tava. Tá vendo? Porque fica aqui debaixo do meu. De volta aqui. Aí, aperta start. Pronto. Daqui a 5 horas, vai tá pronto. Agora, meio de 15. 5 e 15 vai tá pronto. Aí, quando ficar pronto, eu mostro pra vocês como é que faz. Aí, vai dar um pim, pim, pim. E aí, tem que abrir. Tá bom? Gente, vocês viram que legal isso. Eu adoro fazer o meu pão. Normalmente, eu gosto de fazer ele programado. Tipo assim. Eu, tipo, 8, 10 horas da noite, 9 horas da noite, eu coloco os ingredientes dentro do potinho, lá dentro da máquina. E aí, eu faço a programação pra, tipo, 7 horas da manhã. Aí, a gente acorda em casa, assim, com aquele cheiro de pão. 7 horas da manhã, invadindo a casa, né? É muito legal. Aí, e o legal de fazer bolo, de fazer pão em casa, não é bolo, não, gente, é pão. Pão em casa é porque a gente bota os ingredientes que quer, então, sempre fica, assim, do jeito que a gente quer. Gente, vim aqui pra mostrar pra vocês. Passou meia hora. Olha só. Não dá pra ver direito, não, né? Tá 4 e meia. Faltam 4 horas e meia. Entendeu? Tá, aí vai diminuindo, aí você, sempre que eu passo aqui pela cozinha e pela máquina, aí eu vejo quanto tempo que falta. Se bem que eu já sei que vai terminar às 5 e 15, né? Porque eu botei meio dia e 15, são 5 horas, então eu sei, mas eu sempre olho que eu sou curiosa. Gente, faltam 7 minutos. Se pudesse passar cheiro pelo celular. Ai, que delícia. Gente, o negócio acabou de piar. Tá vendo? Os minutos que estavam aqui sumiram. Sumiram. E agora nós vamos abrir o que está dentro. Tchan, 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 tchan. Que coisa linda isso. Que coisa linda, maravilhosa. Meu pãozinho. Subiu, ficou enorme. Olha. Negócio com o leite de coco deu certo. Peraí que eu vou desligar. Olha que coisa linda o pão. Gente, novinho. Acabou de sair do forno. No forno não, da máquina de pão. Gente, então vamos lá. Agora é a hora da verdade. Olha como é que ele está molenguinho, gente. Ele está tostadinho, assim, do lado de fora, né? Na crosta. E por dentro, gente, olha isso. Vocês não estão entendendo? Olha isso, que coisa deliciosa. Vou até virar aqui para vocês verem. Ó. Vou levantar aqui, ó. Está saindo fumaça. Que é assim que eu gosto de comer pão. Aí eu boto aquela manteiga light por cima. A manteiga derrete e a gente come. Agora é que eu vou pegar a manteiga light para vocês verem. Não, eu tenho que fazer o... Vou pegar a manteiga light, gente. Espera aí. Gente, a manteiga que eu usei é essa aqui, daqui, ó. Proactive. É super light e ela ativa a diminuição do coletivo. Olha isso. Gente, isso é muito bom. Bota um pouquinho aqui, olha. E agora? Gente, se vocês não tiverem máquina de pão em casa... Não pode falar de boca aberta, né? É feio. Se vocês não tiverem máquina de pão em casa, comprem. Vocês vão amar. E amar poder fazer as receitas e poder botar o que vocês quiserem. Vocês podem botar nozes, amêndoa, qualquer coisa dentro. Cranberries. Eu já fiz pão de tudo. Eu tenho um pão, uma receita maravilhosa, que era de uma amiga minha. De pão de tomate seco também. Que é maravilhoso. Se vocês quiserem, vocês me peçam aqui embaixo. Que eu faço para vocês. É a coisa mais deliciosa do mundo, aquele pão de tomate seco. Gente, não esquece de dar o joinha, de se inscrever no canal. E colocar o sininho lá também, né? Porque quando eu for fazer novos vídeos, vocês recebem a notificação que eu fiz, tá bom? Um beijinho e a gente se vê na próxima. Tchau! Gente, agora só para botar um pouquinho de verja boa em vocês. Eu vou fazer um café caramelito. Ele é café com um cheiro, gosto de caramelo. Ai, gente. Não, porque esse pão pede um café, né? Pede. Aí eu vou tomar um caramelito. Para tomar meu café da tarde. São cinco e meia. Daqui a pouco eu tenho que ir lá buscar o Bila na área de tênis. E aí, é isso. Vou usar a sucralose que eu trouxe do Brasil. Eu ainda tenho aqui. E quando eu fui para o Brasil a última vez, eu sempre compro a sucralose, né? Para usar. E sobrou tanto que eu falei, ah, vou levar para casa para usar, né? Gente, olha o cafezinho. Gente, olha isso. Olha o cafezinho, tudo de bom. Vou botar aqui. E agora é só enjoy o cafezinho com pãozinho, feito na hora, em casa. Beijo, gente. Tchau. Tchau.